Olá, meus amigos, tudo bem? Tô aqui com uma notícia que não é tão boa, galera, mas eu tenho que falar, né? Minha sobrinha tá sentindo um sistema ruim, né? Aí foi fazer o exame, aí chegou lá, deu coronavírus e convite 19. O doutor disse que quando dá só um, até que é meio fraco, né? Agora quando dá o dois, aí é meio complicado. Aí ela tá com o coronavírus e o convite 19. Aí vamos ver o que Deus pode fazer, né, galera? Então esse foi o meu recado, galera, de hoje, ok? Obrigado, galera.